E ainda falando no prefeito de Rio Branco, hoje ele entregou à Câmara de Vereadores o projeto de regularização fundiária da capital. Também foram entregues propostas para reduzir o imposto para emissão de título definitivo e para a criação da secretaria que vai gerir o plano diretor. A maioria dos bairros de Rio Branco é irregular. Criado sem aprovação da prefeitura, os imóveis não possuem qualquer documento. Com isso, os proprietários não conseguem acessar linhas de crédito para melhoria do imóvel. Para regularizar a situação de mais de 200 loteamentos, o prefeito Raimundo Angeli entregou aos vereadores nesta sexta-feira três projetos. Além da regularização fundiária, uma proposta de alteração da lei de 1980, que reduz de 30% para 10% o valor do imposto sobre o imóvel na emissão do título definitivo. E outro que estrutura a secretaria que irá cuidar do plano diretor. Muitas vezes o único bem que a pessoa tem, não tendo um documento, é a impossibilidade de tirar um financiamento, de tirar um financiamento junto da casa para melhorar a reforma da casa, comprar um bem qualquer. Mesmo não sendo dia de sessão, sete vereadores, inclusive da oposição, estiveram presentes. Para eles, os projetos de interesse da população são aprovados sem qualquer problema. Quando o prefeito encaminha para o poder legislativo esses projetos, independente de co-partidária, a oposição estará votando favorável, porque entende que irá melhorar a qualidade de vida da sociedade de Rio Branco. Eu acredito que vai ser aprovado na íntegra e de uma forma bem rápida, tendo em vista já ter sido discutido com a sociedade. E também é um anseio grande da sociedade essa questão fundiária, essa questão dos loteamentos. O prefeito municipal de Rio Branco, com essa ação, com essa atitude, tem mostrado cuidado com a cidade, não somente isso, mas também capacidade em enfrentar situações como a questão dos loteamentos clandestinos na cidade de Rio Branco.